A polícia procura pelos criminosos que cometeram uma tentativa de homicídio no bairro Vila Celeste, em Patinga. A vítima, um homem de 31 anos, já foi alvo de uma ação criminosa semelhante no ano passado. Gisele Ferreira chega com os detalhes. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Saulo. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima desta tentativa de homicídio é um homem de 30 anos de idade. Ele foi baleado na rua Antônio Boa Ventura Batista, no bairro Vila Celeste. E de acordo com as informações da polícia militar, ele foi até este local para negociar a compra de um celular, quando foi cercado por dois homens. A vítima foi atingida na cabeça e no peito. No local, a perícia da polícia civil recolheu maconha e apreendeu o celular da vítima, que foi socorrida em estado grave ao Hospital Márcio Cunha, onde permaneceu internado. De acordo com as informações da PM, esta mesma vítima já havia sido alvo de uma tentativa o ano passado, no bairro, no Morro Santa Rosa, aqui em Ipatinga, no bairro Betânia. Sobre essa nova tentativa de homicídio, a polícia militar ainda procura pelos principais suspeitos. Saulo. Obrigado ao Gisele Ferreira falando nessa participação do Vale do Aço.